Todo relacionamento é uma fonte importante de vida espiritual. Eu sei que nós não estamos muito acostumados a pensar sobre isso. É mais fácil a gente falar de vida espiritual a partir de uma relação que nós estabelecemos com Deus. Sim, mas nós não podemos nos esquecer que a relação com Deus nos ensina e nos sugere a estabelecer relações humanas. Toda oração é uma espécie de enfrentamento. Eu coloco a minha realidade diante de Deus e tento ouvir o que Ele tem a me dizer sobre aquilo. Mas nós precisamos entender que do enfrentamento que a oração nos permite, deverão nascer os enfrentamentos com as pessoas que estão fazendo parte da nossa vida emocional. Sim, porque às vezes o mal-estar emocional é causado por relacionamentos doentinhos, vínculos que não são saudáveis e que estão influenciando na saúde da minha espiritualidade. Às vezes eu encontro pessoas que rezam, 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 mas estão sempre infelizes, insatisfeitas. Mas é porque está faltando a oração? Não, é que está faltando o segundo passo da oração, que é mudar muitas vezes a regra do jogo, reposicionar as pessoas, ter coragem de dizer não àquilo que nos afeta e que nos causa um prejuízo, além do que é justo, porque toda a relação, toda a relação humana comporta prejuízos e vantagens. Mas quando uma relação está me causando somente prejuízo, eu preciso revê-lo. E tudo isso é espiritualidade. As pessoas que compõem a nossa ambiência afetiva, emocional, essas que nos influenciam, que de alguma forma participam na construção da nossa vida, todas essas pessoas precisam ser diariamente enfrentadas, ainda que não concretamente, mas pelo menos no entendimento e na reflexão. Qual é o papel dessas pessoas na minha vida? Essas pessoas estão favoráveis ao meu crescimento espiritual, à minha evolução humana, ou estão sendo obstáculo? O enfrentamento é justamente o momento em que a gente reposiciona, em que a gente diz o que precisa ser dito e também ouve o que precisa ser ouvido. Pense um pouco mais na importância dos seus vínculos, dos seus relacionamentos na sua vida espiritual. Não separe amigos de Deus. Não separe família de Deus. Faz tudo parte. Tudo está junto. Se eu quiser viver um crescimento espiritual em Deus, eu preciso viver um crescimento espiritual com as pessoas que estão ao meu lado. Aí sim, a nossa saúde é mais integral. E nós estamos falando de uma espiritualidade que abarca o mundo. que não nos aliena, mas nos incorpora numa responsabilidade de tornar a nossa vida e a vida de quem estiver ao nosso lado um pouco melhor. A espiritualidade é um caminho que nós trilhamos o tempo todo. Não é um momento isolado da nossa vida. Não. Se você quiser, tudo é espiritual. Porque tudo sopra sopro dentro de nós. Mas também sopra desânimo. Sopra pessimismo. Reveja os seus vínculos. O que esses vínculos sopram dentro de você? Eles lhe encorajam? Eles lhe fazem chegar ao melhor de si? Ou eles, mediante uma prática muitas vezes desonesta, lhe reificam, lhe paralisam naquele pouco que você já achou de você? Há um horizonte a ser desbravado. E somente a espiritualidade nos faz chegar ao melhor de nós mesmos. Espiritualidade e convivência nunca se separam.